Olá pessoal, tudo bem? Hoje vocês vão perceber que o vídeo está num ângulo diferente, né? Está meio tombado, mas é que eu não tinha o tripé, então na verdade até treino não está aqui. Não teve como gravar de um ângulo diferente, tá? Hoje eu vou separei com vocês para falar sobre as alças Fuse, então eu creio que vai ser direcionado mais para profissionais da área, pessoas que já são instrutores de pilates ou então que estão querendo ingressar na área, porque não tem como ter um cadillac em casa, na verdade até tem, tem como ter um cadillac em casa, mas eu acredito que as pessoas que fazem pilates, elas não vão comprar um cadillac para ter em casa, né? Então, esse exercício é voltado para você profissional aí, ou para você instrutor, que está querendo alguma variedade de exercícios, querendo fazer coisas diferentes com essas bonitezas, que são as alças Fuse, tá bom? No início, eu quase não trabalhava com ela, mas com o decorrer do pilates, né, dos anos que eu fui atendendo, eu comecei a ver que havia exercícios que trabalhavam musculaturas, assim, bem importantes, diferentes, né? Tem uma aluna minha que fala assim, gente, pilates trabalha musculatura que eu nem sabia que tinha. Eu acredito que você deve ter escutado muito isso também, e realmente tem os musclinhos lá, eu falo musclinhos, os musclinhos pequenininhos aí que fazem toda a diferença na hora da realização do exercício, tá? Já aproveitando que você está aqui, se puder, dá um joinha para divulgar na divulgação do canal, tá? Eu vou, vocês só estão percebendo aí que é o segundo vídeo dessa semana, hein? Tô melhorando, tô melhorando, mas se der um telhepinho hoje aí, eu acredito que eu consiga gravar com mais frequência aí para vocês, tá bom? Vamos lá então, e eu vou mostrar alguns exercícios nessas alcinhas maravilhosas para vocês. Bem, da história, eu vou tentar mostrar para vocês aqui sozinha, que é difícil de colocar sozinha. Então, ó, vou começar fazendo esse exercício, coloca a perna direita aqui, ok? Puxa o ar, aqui está fora do aparelho, tá? Solta o ar, contrai o abdômen, subiu. Puxa, solta o ar, contrai o abdômen e voltou. Puxa o ar, solta o ar, contrai o abdômen, subiu. Aqui a gente vai estar trabalhando o braço, alongamento posterior de perna, da perna que está apoiada, tá? E abdômen. Vou fazer um para vocês agora, que eu fiz no Instagram, na verdade, uma das boas descobertas que eu tive. A gente vai colocar as duas mãos aqui dentro. E aqui a gente pode trabalhar em várias etapas. Deixa eu só prender minha blusa aqui. Aqui a gente pode trabalhar, ó, só puxando o braço, tá? Podemos trabalhar fazendo o levantamento aqui com o corpo, puxou o ar, soltou o ar e voltou. E a gente pode fazer alguns exercícios mais complexos como? Vou apoiar aqui, vou apoiar na lateral e aqui em cima, tá? Estabiliza o ar, estabiliza o corpo primeiro, põe o pé lá pra cima, acha o ponto de equilíbrio, não é fácil, tá? Puxa o ar, solta o ar. Puxa, solta, subiu. Puxa, solta, voltou. Você pode intercalar perto, tá? E pode completar com o giro final. A gente pode também fazer, ó, os dois apoios. Vamos ver se eu vou conseguir entrar aqui sozinha. Deixa eu colocar uma faixinha aqui pra não escoquear. Espera só um minutinho. Difícil entrar nessas alças sozinhas. Pra isso que é bom ter profissional de dano. Vamos, tá? 10 a 0. Aí. Deixa eu me ajeitar. Puxa o ar, solta o ar, subiu. Puxa o ar, solta o ar, voltou. Aqui também pode dobrar, levar com as duas pernas pro alto, tá? Puxou, soltou. Ok? Tô tentando passar rápido pra não ficar enjoativo do vídeo, pra vocês conseguirem pegar mais variedade de exercícios, tá? Aqui pra cá. Teve um que eu postei no... Vou colocar a alça de um lado e eu vou me segurar do outro lado, tá? Foi o exercício que eu postei no Instagram. Vou colocar a perna direita. A alça tá de um lado e a perna do outro. Puxa o ar, solta o ar, subiu. Puxa, solta o ar, vai soltar uma mão, vai encostar o pé. Puxa o ar, solta o ar, voltou. Voltou e alongou, tá? Esse aqui já é um exercício mais avançado, já é mais difícil. E é isso aí, pessoal. Eu quis dar uma ideia pra vocês de variedade do que vocês poderiam fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. É claro que eu não passei todos, mas eu creio que dando esses exercícios como base pra vocês, vocês conseguem desenvolver outros exercícios, tá? Esse, a alça fuse, ela não serve somente pra fazer, como que eu expliquei, é isso aqui pra vocês? Usada pra fazer exercício, mas ela serve também como base de apoio. Então, tem alguns exercícios que vocês vão estar trabalhando outra coisa e ela vai ser engrandida como apoio pros seus pés ou pras suas mãos, tá? Eu espero que eu tô cansada, gente. Pessoal, acho que não cansa, né? Que pelarquias é coisa facinho, mas cansa. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa mais uma vez pelo meu sumiço. A minha vida é corrida. Mas eu sei que muitos de vocês compreendem porque vocês me acompanham nas redes sociais, né? Eu espero de coração, assim, que tenha ficado algo que vocês possam pegar pro aprendizado de vocês, que possam melhorar aí, aumentar a variedade de exercícios. Porque eu também, quando eu dou uma olhada lá, eu fico, Gente, vamos procurar a variedade de exercícios, vamos poder fazer coisa diferente, né? Então, eu espero que eu tenha auxiliado aí vocês de alguma maneira, tá? Um beijo no coração, fiquem com Deus. Muito obrigada pelo carinho de sempre aí. Tchau, tchau!